Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Tatiana Vargas, alguns de vocês possivelmente já me conhecem. A gente vai falar um pouco sobre as curiosidades e tudo que engloba moda. Então curiosidades, fatos, tendências, relações, áreas que falem sobre moda eu vou trazer aqui nesse canal. Se você tem alguma curiosidade, já deixa aqui nos comentários pra que eu traga no próximo vídeo, tá bom? No vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês como funciona o processo pra se tornar uma estilista. Essa é uma dúvida de muitas pessoas, tá gente? Como eu faço pra ser um estilista? O que eu preciso pra ser um estilista? E hoje a gente vai desmistificar alguns fatos e eu vou explicar pra vocês como de fato isso ocorre. Se é necessário uma graduação, se é necessário um curso ou não. Antes de começar, a gente vai pedir aí pra vocês se inscreverem e a gente quer bater aí esses 100 mil também, tá bom gente? Já se inscreve. Mas vamos começar. Tati, o que eu preciso pra ser um estilista, né? Muitas pessoas acham que pra se tornar um estilista você precisa de uma graduação. Assim como um médico, por exemplo. Pra ser médico a gente precisa fazer lá os 6 anos de faculdade, residência, enfim, pra se tornar um médico, né? Ser acanudado, né? Como a gente fala. Pra se tornar um advogado você precisa da ordem. Mas na moda e na maioria das áreas de arte não é necessário uma graduação. O estilista não necessariamente vai ser formado. Nós temos casos aí como Coco Chanel, como Dior, como Valentino, entre outros estilistas de grande nome, de grande porte, que nunca, né, fizeram uma graduação de moda. Alguns, gente, dos grandes estilistas fizeram artes cênicas, fizeram arte, fizeram história da moda. Mas de fato a maioria não é graduado em moda, né? Ali aprendendo modelagem, enfim. E como isso acontece, né? Eu vou que eu vou ser um estilista sem ter o conhecimento. Não é possível. Você precisa do conhecimento. Mas não necessariamente esse conhecimento vai vir de uma graduação ou de um curso. Esse conhecimento pode vir de berço. Tati, eu sou de uma família que teve confecção, que veio da área da confecção. Então eu vejo a minha avó, a minha mãe costurar, modelar, desenhar desde muito nova. E fui tendo habilidades também. Tati, eu aprendi com a minha madrinha que costura. E aí eu ia lá no ateliê dela e ficava lá e ela me ensinou a costurar. Então eu tenho a grande parte da bagagem. Ou não, Tati, eu fui jovem aprendiz. E a empresa era uma empresa de confecção. E aí eu fui crescendo nessa empresa e acabei me tornando a estilista da empresa. Então o que a gente chega à conclusão é que você precisa do conhecimento. E não, de fato, de um diploma. Até porque, gente, o diploma é um papel, tá? Ele não quer dizer que você tem habilidade. Tem muita gente que tem o diploma, mas que passou na faculdade lá pelas coxas, não conseguiu. Foi mesmo empurrado por outras pessoas. E hoje em dia não tem habilidade nenhuma na área porque não teve a prática, né? O conhecimento gera a prática. E a prática é quem vai ditar se você é ou não um estilista. Então é assim. Você precisa do conhecimento. Mas, Tati, eu não tenho nem ninguém da minha família que tenha ali aptidões de moda, que costure, que modele, ou que desenhe, ou que tenha uma loja, ou que tenha uma confecção. Eu não conheço ninguém da área e eu também não conheço pessoas mesmo, amigos, não tenho network, né? O grande network que a gente tanto fala na área. O que eu faço? Aí você vai precisar de uma profissionalização, né? Como foi o meu caso. Vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha história, né? Pra quem caiu aqui pela primeira vez. Eu sou de uma família de advogados, bancários. Então, assim, na minha família ninguém, né, fez moda, ninguém trabalha na área. A minha bisavó tinha uma máquina de costura e ela pegava alguns trabalhinhos, gente. É... Somente ali pra ter um dinheirinho extra. Mas ela não era o trabalho dela. Ela era cabeleleira. Então, assim, eu nem... Eu não me lembro, assim, nem quando eu era pequena, de ver a minha avó sentada numa máquina. Não me lembro. Acho que não peguei essa fase. Se peguei, eu era muito novinha mesmo. A minha avó, por parte de pai, ela já costurava. Ela fazia os vestidos... Ela tinha muitos filhos. Então, ela fazia os vestidos das filhas, enfim. Mas também era um biquinho, assim. Pegava uma coisinha ou outra na cidade. Porém, a minha avó, por parte de pai, ela morava muito longe de mim. Eu sempre morei em São Paulo. E ela morava no Rio Grande do Sul. Então, numa cidadezinha, gente. Bem no interiorzinho do Rio Grande do Sul. Santo Ângelo. Então, eu nunca tive muito contato com ela. Não sei, anualmente. Quando eu ia pra lá nas férias, uma vez por ano. Mas também era aquilo. Era férias. Ela gostava de passear com a gente. Já era outra fase também. Ela já estava, assim, melhor de vida. Não pegava bicos. Enfim. Essa é a minha história. E, visto tudo isso, eu acabei sendo levada sempre pro direito, né? Já que a minha família é desta área. Então, eu trabalhei em escritórios. Eu trabalhei em bancos. Eu trabalhei em... Tudo relacionado, gente, a direito, a escritório de antifocacia. Só que eu sempre amei moda. A minha avó me fala que desde muito pequenininha já desenhava. Eu, em vez de brincar com as minhas barbas, brincava com os meus desenhos. Porque eu recortava os meus desenhos e ficava, assim, brincando com as bonequinhas. Então, eu sempre tive mesmo um dom, digamos assim. Que eu fui aprimorando, conforme o passar dos anos, com cursos. Então, eu precisei procurar o conhecimento, né? Quando eu já estava mais velha. Quando eu decidi sair da área jurídica e viver o meu sonho. Que eu sempre sonhei ser estilista. Sempre sonhei trabalhar nessa área. Eu acabei procurando cursos. E eu falo pra vocês. Eu fiz primeiro... Eu não tinha condições financeiras de investir mesmo numa faculdade. Hoje em dia, as faculdades são muito mais acessíveis do que na minha época. Eu acabo de estar desprendendo aqui, gente. Hoje em dia, as faculdades são muito mais acessíveis do que na minha época. Na minha época, era realmente inacessível. Não tinha ProUni. Não tinha Enem. Não tinha esse tipo... Gente, eu tenho 35 anos hoje, né? Pensa. Já faz muitos anos que eu saí do colégio. Então, eu não tinha como investir. A faculdade de moda era um curso muito caro. Ainda é, né, gente? Mas hoje a gente tem opções um pouquinho mais em conta. E a gente também tem os cursos aí na internet. O meu curso. O curso de outros profissionais. Que são mais acessíveis. E que você consegue fazer da sua casa. Tendo outro trabalho. Mas na minha época, eu não tinha isso. Então, eu procurei o Senai. Quando eu já tinha 24 anos. 26. Eu não me recordo agora muito bem. Mas eu já era mais velha, né? Procurei o Senai e fiz um primeiro curso. Depois... O Senai, eu gosto de falar que ele é uma grande família. Assim, né? Depois que você tá lá dentro. Você meio que é adotado. E você tem mais acesso, né? É difícil de entrar? É difícil de entrar. Mas depois que você entra. O seu acesso é mais amplo aos cursos. E aí, depois disso, eu fiz o Tecnólogo. Depois do Tecnólogo, eu já tinha uma condição de vida um pouco melhor. Fui em busca da faculdade. E eu tive ajuda pra fazer a faculdade, né? Graças a Deus, meus tios maravilhosos investiram na minha carreira. E me ajudaram com a faculdade. Então, basicamente, essa é a minha história. Eu tive que procurar o conhecimento. Conhecimento não veio até mim, né? Como os casos que eu falei. De você ter uma família que trabalha em confecções. Ou você ter sido estagiário. Enfim, numa empresa de confecção. E acabou crescendo lá dentro. São as formas, né, gente? O importante de você saber é que você precisa do conhecimento. E hoje em dia, graças a Deus, o conhecimento está aqui. Nessa tela, né? No YouTube. Hoje, por mais que você tenha essa delimitação geográfica. Que você está no interior. Ou você está numa cidade que é muito afastada. Você tem a internet que te possibilita conhecimento. Então, você tem canais onde você aprende modelagem. Onde você aprende costura. Onde você aprende desenho. O meu canal principal de desenho. Ou outros canais de colegas meus. Que são bons também. Você tem cursos. Tem plataformas de cursos online. Onde você consegue também ter acesso ao conhecimento. E do conhecimento, você vai para a prática. E da prática, você vai à profissão, né? Porque tudo tem ali uma escadinha cronológica. Você precisa do conhecimento. Você precisa da prática. Da experiência. E aí você se torna um profissional. E é assim que você pode se tornar um estilista. Então, o estilista, chegamos à conclusão que não. Ele não precisa de uma graduação. Ele precisa do conhecimento. E esse conhecimento pode vir de diversas formas. Eu acho, gente, um pouco difícil. Eu chegar aqui e falar para vocês. Ah, não, gente. Faculdade. O que é faculdade, né? Faculdade está na sala de moda, né? Ninguém precisa de faculdade hoje em dia. A gente precisa de um conhecimento. Porque, infelizmente, a gente ainda vive num país. Onde o diploma tem um peso. Estamos a caminho de mudar isso? Estamos a caminho de mudar isso. Hoje eu moro na Grande São Paulo. Eu moro em Osasco. Para quem é de São Paulo deve conhecer. É um pouquinho afastado do centro de São Paulo. Mas em 30 minutos de carro eu estou na Faria Lima. Que é bem próximo aqui, né? Falo 30 minutos porque ainda tem trânsito, gente. Sem trânsito eu estaria lá mais rápido. E aqui, em São Paulo, todos os cursos que eu fiz. Toda a graduação que eu tive, experiências anteriores, experiências depois na área. Eu ainda sinto que o universo da moda é um universo bem fechado. É um grande network. Onde você precisa ter colegas, né? De profissão. Você precisa ter ali conhecidos, pessoas. Você precisa ser visto para ser lembrado. Então, para você entrar nessa indústria, hoje, você ainda precisa de uma graduação se você não tiver esse network. Porque com uma graduação é mais fácil das empresas te acharem, te aceitarem, sabe? Uma dica extra também para quem quer começar nessa área. Para quem quer ser visto, para quem quer ser notado, né? É uma área onde a gente precisa de uma certa relevância. E hoje nós temos plataformas que nos ajudam a que isso aconteça, né? A gente tem o TikTok, a gente tem o Instagram, a gente tem o Hawaii, a gente tem o YouTube. A gente tem plataformas que nos ajudam a ser achados. Então, mostra o seu trabalho. Tati, eu tenho conhecimento, Tati. Eu tenho a experiência, mas me faltam possibilidades. Me falta ter o acesso à indústria da moda. Você tem o acesso. Você tem hoje plataformas que te levam a qualquer lugar do mundo. Gente, eu mesma tenho pessoas que me seguem, que são de Portugal, que são dos Estados Unidos, que são da Austrália, que chegam até a mim, me mandam mensagem e falam Nossa, achei super de fora, achei super legal, queria trabalhar com você. Tenho, sim, clientes de outros, de Londres, tenho clientes em Los Angeles, tenho clientes que eu presto serviço em qualquer lugar. Porque eu tenho acessibilidade geográfica, né? Graças à internet. Como eu disse, a indústria, ela tá mudando, mas são passos de nenê. Eu acho que mais pra frente a gente já vai ter uma mudança bem radical na forma com que a moda vai trabalhar, né? A pandemia já trouxe uma certa mudança. Hoje a gente vê mais trabalho home office, mesmo na moda sendo um pouco mais difícil, né? Porque a gente precisa ali estar em contato com outras pessoas do time. Mas existe, né, essa possibilidade. E é o que eu digo, seja visto, mostra o seu trabalho. Tati, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, só me falta oportunidade. Então, dê as caras na rede social, mostra pras pessoas o seu trabalho, seja visto que você será lembrado, tá bom? É isso pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Se surgir qualquer dúvida, pode me deixar aqui nos comentários, que eu respondo todo mundo, né? Que eu possa trazer pra vocês dicas que realmente tenham relevância na vida profissional de vocês, tá? Esse é o meu propósito por aqui e eu espero que vocês gostem. Já se inscreve e também não esquece de ativar o sininho pra ver todo vídeo que eu postar. Um beijo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!